A paralisação dos caminhoneiros na MG 455 teve início na última quinta-feira e até agora muitos aguardam mais um posicionamento do governo para seguir em viagem. Evandro reside em Andradas e trabalha com transporte de cargas há sete anos. Ele disse que o cansaço já tomou conta de todos os profissionais. Estamos esperando uma posição digna do governo e que a melhoria para a nossa classe e para a população seja uma lei, não só um decreto para 60 dias. E comunicando com o grupo que a gente tem no WhatsApp e informação que a gente acompanha também nos noticiários, até agora nem os nossos verdadeiros representantes foram ouvidos. Os que falaram, que sentaram com o governo não nos representam. Que está lá o chorão, eu assisti ontem a reportagem, que é o nosso representante, até agora nem sentou para ser ouvido. Nem participou das reuniões. Então não é vir um engravatado e falar que está representando a classe. A classe é representada por quem trabalha nas rodovias. O chorão ele vive o nosso dia a dia. Então é o que está representando o nosso movimento e vamos ver até onde vai. Está todo mundo exausto. A classe está exausta. Tem pais de família para a rodovia, com criança, com esposa, com saudade de casa. E está esperando uma proposta, uma resposta do governo. Um decreto não. Nós estamos esperando uma lei de melhorias. No gás, na gasolina, no etanol, no diesel. E na nossa dignidade, na nossa honra também, como cidadão brasileiro. Francisco disse que apoia os colegas. E só vai para casa quando todos decidirem que a greve acabou. Estou com o meu caminhão parado ali. É o que eu estou falando para todos os meus colegas. Eu falo e vou repetir. Se essa greve terminar hoje aqui, eu não vou nem sair de casa. Por quê? Não vai adiantar, porque na frente alguém vai me parar e eu vou só para o sacrifício. E eu, nessa hora, se eu não me unir com os meus colegas, os meus amigos, e depois. Depois será tarde. O que mais a gente vê, a indagação nossa é isso. Você vai aqui nessas grandes cidades aí, tem gente que passa oito horas para abastecer um carro. Oito horas. Então ele não está preocupado com a nação. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com a gasolina do carro dele. Se ele viesse duas horas nos ajudar, você já imaginou quanto seria importante cada brasileiro ficar duas horas? Não. Eles ficam oito horas esperando abastecer um carro. Como se essa situação continuasse, ele vai o quê? Ele vai alimentar um filho com gasolina, ele vai alimentar um filho com etanol, com óleo diesel, eu não sei. Então o que nós queremos é uma posição digna do governo. Ninguém está dizendo que nós não queremos trabalhar. Só que nas condições que nós estamos pagando para trabalhar. Alguns caminhoneiros doaram os produtos que estavam transportando. No final de semana, algumas entidades de andradas foram beneficiadas. Já na tarde desta segunda-feira, a ajuda foi para alguns moradores do bairro 7 de setembro. Eles receberam verduras, frutas e legumes. Temos a consciência que mesmo que volte a rodar, agora nosso esforço tem que ser maior para colocar o país em ordem. E reabastecer a ausência das mercadorias que estão faltando nas prateleiras. E aqui qualquer um dos nossos colegas, ninguém, ninguém está dizendo que não quer trabalhar. Nós só queremos condições de trabalhar. É só isso que a gente quer. E se continuar por oito dias, dez dias, doze dias, o que continuar, eu estou junto e vou ficar com meus amigos. É só isso que eu tenho a falar.